MÚSICA 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 E ora boas pessoal Aqui falo, também estamos com mais um vídeo Pois é, estamos com mais um vídeo, antes de mais nada peço-vos desculpa novamente por estar a falar assim de maneira um pouco retardada porque ainda tenho aqui a boca inchada e etc etc Este vídeo vai ser um vídeo bastante pequeno julgo eu, não sei, eu não vou estar aqui a enrolar a encher chouriços no rigador portanto, yeah, acho que vai ser bastante pequeno E vencamos aqui com uma questão vocês já devem ter visto tipo o título que eu meti tipo o fim dos competitivos ou sendo assim Isto é um título nem pouco mais ou menos enganoso porque eu estou mesmo a pensar em acabar com os competitivos no canal mas quero, antes de mais nada, ouvir a vossa opinião Porquê? Tenho cabelo todo fodido porque cabelo está amarrado mas está malzinho toro, estão a ver olhem para este swag Swag, uuuu, cabelo em pé e tal Não, estou a brincar mano, vou voltar a pôr o gorro Mas, yeah, o que é que me interessa aqui? Interessa que eu quero saber se vocês vou explicar qual é a minha ideia É assim, já estou um bocado mortos os competitivos os ranks estão todos demorados vocês sabem, perdem um jogo destem mil ranks eu estava águia simplesmente deixei de jogar durante tempo ontem ainda estava águia mas hoje foi quando fui fazer competitivos onde tinha rank, eu ganhei um jogo e estava a jogar contra a capas portanto, yeah, eu não fiquei desmotivado por causa disso porque eu sempre trouxe competitivos para a diversão, estão-me a perceber? e o que eu curtia nos competitivos é que fosse divertido vocês viam aquela, entre aspas, competitividade mas sempre levada de uma maneira soft, tanto é que eu nunca fiz tipo cenas road to supreme uma cena assim, estava águia, estava águia, estava feliz e à noite jogar, gravava e vou-vos ser sincero, facilitava-me um pouco o trabalho porque, competitivo, eu tanto jogava sempre, sempre, sempre e pronto, agora não tenho jogado tanto também, também um pouco por causa se serão dos ranks, como é óbvio mas, maioritariamente porque já não tenho tanto da vontade de jogar competitivos eu continuo sempre a jogar CS todos os dias jogo CS, agora não tanto competitivos às vezes calhar umas arenas às vezes um vídeo editado como deve ter sido ontem que vocês devem ter visto espero eu que vocês tenham visto um vídeo editado ontem mas, mais dentro disso estão a ver, mais jogar um surf um B.O.P., um K.Z jogar, tipo pro-punt pro-punt não é no CS, mas esse tipo de cenas estão a entender cenas mais engraçadas e menos necessário, tipo, matar e ter aquela cena, estão a entender? ou se calhar até pode ser matar porque arenas é matar mas é uma cena mais engraçada, mais tipo na bolo ou se vocês perderem as arenas não ficam tanto tão fodidos, etc, etc e eu gostava mesmo de saber a vossa opinião como é que vocês criam se criam na minha mão os competitivos no canal? sei que vai haver sempre duas partes mas a que vai pesar mais é com a que eu tiver mais pessoal, não é? que diga, já traz ou já podes fazer como tu queres eu vou trazer sempre CS, não se preocupem CS vai estar sempre aqui no canal porque é um jogo que eu gosto muito agora, eu não ponho só CS, vocês sabem que o que eu costumava fazer é tipo um vídeo de CS às 6 e outros outros jogos ao meio-dia, capaz disso diminuir um pouco porque normalmente o que eu trazia era sempre competitivo intercalava não se preocupem também com os case openings com os contratos, eu não sei, um contrato há muito tempo tenho que fazer agora um, é verdade mas isso vai tudo continuar assim normalmente no canal a única dúvida que eu tenho e queria fazer isso falar com vocês porque acho que era um pouco falta de respeito se eu não o fizesse era, eu queria acabar com os competitivos no canal, não quer dizer que eu não possa trazer um de vez em quando, mas queria acabar quando eu falo num termo de queria acabar era tipo não trazer tão regularmente como trago, estão a ver? eu trazia quase competitivos todos os dias e é isso que eu quero acabar com isso se calhar até podia trazer sei lá, um por semana, estão a ver? não sei, não sei, estão a falar para mim era mesmo para tirar os competitivos óbvio que eu vou continuar a jogar competitivos de vez em quando se vocês quiserem tipo que eu traga um de longe a longe um no mês, estão a perceber? vou trazendo, não é necessário extinguir agora o que eu estou a falar é esse nível de até porque vocês já nem gostavam tanto de ter competitivos porque eram tantos por exemplo nas minhas férias eu fui para lá trinta e tal dias e saiu tipo vinte e cinco competitivos o resto foi tipo outras cenas ou apostas apostas acho que nem saiu mas coisas assim do género, estão a ver? tipo, meti agora aqui um case opening ali meti outra cena que eu quero mas foi quase tudo competitivos dos vídeos de CS e é isso que eu quero acabar? já disse-me mil vezes e já estou-me a repetir não é isso que eu quero o que é que tu tens de fazer? tu que gostas dos meus vídeos e que esta vida provavelmente deve ter algumas visualizações porque deve ter tipo o fim dos competitivos ou sendo assim tu que gostas de mim, que curte os vídeos no canal faz assim escreve nos comentários este vídeo é muito importante ter muitos comentários ter as vossas opiniões todas dizer ultimamente terás competitivos por causa disso por causa daquilo ultimamente podes fazer o que tu quiseres mas continuam-nos outras de CS que isso não vai ser o problema que é como vos falo CS vai continuar a ser para sair não sei se todos os dias mas se não sair todos os dias sai de dois em dois ou uma coisa assim do género vai sair sempre muitas vezes cenas de sites e tal apostas também vai continuar a sair não sei em que regularidade mas até agora também não teve uma regularidade certa vai saindo sei lá outras coisas trade ups, contract e case openings e essas coisas quando houver possibilidades sabem que desperdiça sempre muito dinheiro e nunca se caem a ponta de um corno que é mesmo assim mas não importa o que é que eu quero aqui de vocês deixem só a vossa opinião deixem o vosso like para partilhar se puderem partilhem-me este vídeo no facebook para o pessoal que o youtube já sabem que ele não manda um vídeo para o pessoal todo para o pessoal que não recebeu o vídeo e conseguiu ver na mesma ir cá deixar a sua opinião não se preocupem isto não é o fim do CS é isso que eu quero que vocês percebam não é o fim do CS porque os meus dois manos o Parreira e o Xêntrica já não fez acesso no canal não quero que levem isto para o mesmo lado porque não é nenhuma coisa nem outra não tem nada a ver com isso vou continuar a trazer a CS agora queria diminuir um bocadinho da regularidade dos competitivos é basicamente isto já sabem mano deixem o vosso gosto favoritem conto com as vossas opiniões daqui absolutamente até para cima mesmo e vai